Gente, hoje eu vim dar um aviso muito triste Que eu acho que vou acabar com o meu canal Porque tipo, gente, naquele dia que eu perdi muito inscrito Eu chorei tanto que fiz a maior bagunça do mundo na minha coleção E não foi só isso Sabe aquele vídeo lá que eu disse que tava triste porque eu perdi muito inscrito? Pois é A Sarah Moura A Sarah Moura, como eu nunca pensava que ela ia fazer isso Ela foi grossa comigo Tipo, gente, na série Feel Location eu troquei, tirei a Cadence pra colocar quem? A coloratura, é óbvio E eu reservei a flor, deixei pra ela na série E a Jane Rainbow parece que me xingou também Tipo, a Sarah Moura até que pediu desculpas Mas, que nem a tua iPhone disse num vídeo dela A Pinkamena Representa o lado triste dela E eu tenho 8 anos e já tô ficando meio Pinkamena Tô falando sério, gente Não é mentira, não é trollagem E... Acho que não vou fazer a série Mas se esse vídeo Não tiver Tipo, nenhum xingamento, nenhum nada Nem ninguém dizendo que eu sou dramática nos comentários E esse vídeo tiver pelo menos 4 likes Eu vou voltar com um vídeo dizendo que não vou mais acabar com o canal Tchau